Com 38 mil habitantes, o município de Santa Luz já é conhecido do Campeonato Intermunicipal de Futebol. Suas melhores participações foram em 2010 e 2014, quando ficou com o vice-campeonato. Agora, se prepara para enfrentar a Uruçuca no jogo de volta. Time completo, não tem nenhuma baixa, todo mundo apto a atuar. Esperamos que a rapaziada esteja bastante empenhada, esteja bastante focada no jogo, que a gente possa sair daqui com um bom resultado e conseguir nossa classificação. Espero que a torcida compareça em peso, em massa, para a gente empurrar esse time em busca da nossa classificação. O estádio em si está pronto para acolher essa torcida maravilhosa e está pronto para os demais componentes.